Música Obrigado senhor, ontem, aliás, sexta-feira, 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 gente de São Paulo, não para não, o Mário do Arte, preparado, Mário, bom dia, Bom dia, Padre, bom dia, todos os que nos acompanham, Padre, vamos montar a nossa vela, esperando que você fique o nosso Brasil no meio histórico, estamos esperando que você fique o nosso Brasil no meio histórico, estamos esperando que você fique o nosso Padre, que é preocupação, eu não tenho paz, eu quero que o Brasil funcione, que o Brasil caminhe, vamos orar, com o Papa Francisco disse, podemos traçar, é o Brasil, está aqui, Brasil caminha para tudo, por favor, vela, e tem, é o mar, Pela Branca, Espírito Santo, Espírito Santo, que a paz reine, que a paz reine no meu palco, o velho, A CIDADE NO BRASIL